Maior jogo da história de Caxias Então pra nós é de fundamental importância O apoio de todos vocês E todo o desporto escolar municipal A gente tá apoiando Você tratou esses oito anos, prefeito É com todo respeito Com todo respeito O desporto escolar Então a gente entende que É um momento de alegria E de todos estão felizes Com os campeões Para aqueles que não foram classificados E assim, prefeito Meu amigo, secretários Agradecer a todos É um momento de muita alegria O desporto escolar este ano Foi um sucesso O jogo foi um sucesso A gente pode dizer que Não pode ser campeão todos Mas estão aí os campeões Uma premiação belíssima, prefeito Você realmente escolheu Uma grande premiação Então tá de parabéns Eu agradeço todos vocês Uma boa noite a todos Estou muito, muito feliz Caxias fez Na sua história O maior Um dos maiores jogos escolares De todo o estado do Maranhão E eu afirmo a vocês Que de todo o interior Do estado do Maranhão Caxias se sobressaia a isso Não é à toa que o ministro Veio aqui E veio E já viu imagens Hoje eu mostrei Uma imagem pra ele E ele muito feliz Em dizer que gostaria De estar aqui Mas infelizmente não pôde Mas ficou aqui O abraço dele A cada um de vocês Vocês que respeitaram Os adversários Vocês que disputaram A altura Que deram exemplo De força De garra De determinação Que lutaram Que suaram Cada minuto Ali naquela quadra De esporte E nos demais Dinados de esporte De Caxias Hoje Como eu digo Não tem palavras Que definam tudo isso Esses troféus Que aqui estão Essas medalhas Que aqui estão É só reconhecimento Só reconhecimento Daquilo que vocês fizeram Dentro de campo Dentro de quadro Que fizeram Com o trabalho individual De cada um de vocês Saiu muito feliz Mas ao mesmo tempo Triste Dor Porque passa agora A saudade Dos jogos escolares A partir de amanhã Vamos passar aqui na porta E vai estar vazio na luz Mas quero convidá-los Porque a partir da primeira Semana de julho Nós estaremos Abrindo em Caxias Aqui os jogos escolares Maranhenses Gêmeos Nós iremos fazer em Caxias Vamos torcer Pelo nosso Caxienses Para que possa Nos apresentar Na capital do Maranhão Para que possa Junto conosco Levar o nome de Caxias Para que a nossa cidade Seja reconhecida Como celeiro De grande desportiva Seja reconhecida Com pessoas Que amam o esporte Mas acima de tudo Que se dedicam Que Deus possa abençoar A vida de cada um de vocês Esses troféus Que aqui estão Eu Nós idealizamos Com muito carinho Com muito amor Como fizemos No ano passado Estinhamos Também fizemos Troféus Únicos No Brasil Estão aqui Nesta mesa E ali na frente Tem o troféu Olímpico Que eu ainda não sei Para quem é Só vamos dizer Mais tarde Está aqui o troféu Olímpico E aquele maior E que seja Oi Que seja Realmente Tudo isso Que vocês levem Com amor E com respeito